Meus queridos amigos, como é que vocês estão, tudo na paz? Nubank é a maior oportunidade da Bolsa de Valores em 2023? Será mesmo sim ou não? Você tem o BDR subindo mais de 58% no ano, uma alta realmente significativa. As ações lá nos Estados Unidos subindo mais de 83%, é claro, o real deu uma valorizadinha para fazer uma graça. Então as ações subiram mais em dólar lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, uma valorização considerável. Se você pega desde a máxima, ainda é uma queda braba. Precisa subir muito para recuperar só o que caiu, mas será que é uma baita oportunidade? A gente sabe que ações de tecnologia acabam caindo mais em crises, como essa que a gente teve, o mercado de queda, essas ações de altíssimo crescimento, mas o Itaú faz uma revisão histórica e eleva a recomendação do Nubank. E as ações, os BDRs disparam após o balanço bater as projeções do mercado. Como vocês podem ver, será que o Nubank é a grande oportunidade de investimento do ano? Será que vale a pena? Não vale? Eu já adianto que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimentos. É um vídeo carregado cheio de vieses e opiniões próprias. Aqui não vou falar se está caro, se está barato. Quem te falar que está barato, que está caro, é apenas uma opinião também. Eu vou estar mentindo porque não dá para dizer isso quando se trata de Nubank. E eu vou provar porque não dá para falar se está caro, se está barato. É muito difícil fazer qualquer tipo de valuation com relação a uma empresa como o Nubank, que tem um baita potencial sim, na minha opinião, mas pode ser que realmente daqui a alguns anos esse banco esteja valendo muito mais dinheiro. Os primeiros números do Nubank aqui, se a gente for falar de número, o banco hoje tem um ROE de mais ou menos 37% de acordo com o último resultado. Isso é um absurdo de ROE. ROE é o retorno sobre o patrimônio líquido, a sigla em inglês para Return on Equity. Então se você fala de uma empresa que tem um ROE de 20%, 22%, 25%, isso já é um ótimo ROE. É claro, isso aqui a gente está pegando o último resultado, é um banco que está crescendo muito, uma empresa que está crescendo muito ainda, dificilmente uma empresa na maturidade consegue manter um ROE nesse patamar e a gente também tem que ver o preço, a que preço que essas ações estão sendo negociadas. A gente tem empresas seguradoras, por exemplo, a própria BB Seguridade, um ROE também absurdo, modelos de negócios bem rentáveis, mas as ações são negociadas bem acima do valor patrimonial porque o mercado não é tolo. Mas sim, se você está tendo de um banco, o Nubank superando as expectativas, um ROE muito bom, não dá para você ficar comparando mais uma vez, como eu disse, com o Banco do Brasil, Bradesco, apesar de que eu acho que o Nubank hoje tem os grandes bancos como os seus grandes concorrentes, não dá para você colocar o Nubank na caixinha das fintechs, ele não concorre com essas fintechs, talvez o Banco Inter, mas o resto é tudo bem pequenininho, mas eu acho que o que o Nubank pretende ser daqui a alguns anos não tem nada a ver com o que são os bancos, os grandes bancos hoje, mas é um banco que está muito bem capitalizado, muita gente fala que o Nubank vai quebrar, tudo conversa fiada, a Basileia de 18,7%, o índice de Basileia, versus 10,5%, que é o mínimo exigido por regulação, então o Nubank bem capitalizado, não vai quebrar, pode ficar tranquilo, 80 milhões de usuários ativos tem esse banco, é muita gente, 46% da população adulta tem conta no Nubank, então muito provavelmente mais de 50% das pessoas que estiverem vendo esse vídeo aqui tem conta no Nubank, aliás, comenta aqui embaixo se você tem conta, se você tem conta em outro banco digital, qual é o banco digital que você mais gosta, se é o Nubank, se não é, recentemente algumas coisinhas ali incomodando a base, principalmente quem tem o Nubank ali como o grande banco da sua vida, quem é muito fã do banco, acabou às vezes se decepcionando recentemente com algumas coisas que aconteceram, mas o banco ele vem crescendo no México e na Colômbia cresceu 52% e 200% respectivamente nesses países, a inadimplência subiu, como em todos os bancos, os bancos estão sofrendo com isso, mas mostrou muita resiliência, muita eficiência operacional também, como eu disse, Itaú BBA recomendando compra pela primeira vez desde o IPO do Nubank, Nubank pretende patrocinar Jornal Nacional, se você olhar aqui, meus queridos amigos, eles não estão para brincadeira não, o Nubank pretende patrocinar ninguém menos que Jornal Nacional da TV Globo, não é patrocinar, é anunciar, o Nubank vai patrocinar o Jornal Nacional da TV Globo, disseram executivos da Fintech durante encontro com jornalistas nesta quinta-feira, ainda não revelou o valor, mas a presença da marca que em breve aparecerá nas chamadas da televisão aberta é uma chancela de reconhecimento segundo a fundadora Cristina Junqueira, co-fundadora Cristina Junqueira. Faz parte também, o ingresso do Nubank no horário nobre da TV faz parte do movimento do banco para a aquisição de clientes, um banco que já tem 80 milhões de clientes e está querendo adquirir ainda mais clientes. Eu dei uma olhada nos números do Nubank aqui no Yahoo Finance e a gente tem um valor patrimonial de mais ou menos 1,04, a ação sendo negociada 6,51, isso daqui vai dar um PVP de 6 e alguma coisa, não é um PVP baixo. Então é uma ação que está esticada, a gente não vai nem olhar aqui o Price Earnings, a relação de preço-lucro, porque o banco começou a dar lucro agora, então você pega os últimos 12 meses, é prejuízo, não dá para a gente ficar olhando isso. O Nubank é uma empresa de crescimento e quando eu falo crescimento, olha o que a gente tem aqui de declaração, por exemplo, da co-fundadora. Para o Nubank, o México pode ser mais relevante que o Brasil. O Nubank, que é a maior fintech da América Latina, ela vê o México como um mercado potencial de crescimento maior que o seu país natal, o Brasil. É um mercado que tem tudo para ser mais relevante que o brasileiro, segundo a co-fundadora e CDO do Nubank, Cristina Junqueira. Então muita gente às vezes acaba falando, ah, o Nubank está caro, não vale a pena, está esticado, precificando com base em um banco digital do Brasil. Eu acho que não é isso que o Nubank pretende ser daqui a alguns anos. Basta você ver isso daqui, ó. Estamos mirando em fazer coisas que todo mundo vai se coçar para copiar mesmo, diz Cristina Junqueira. Então eu vou dar uma lida aqui, ó. O fundador afirmou em evento para marcar os 10 anos da companhia que a maturidade traz mais vantagens. Vélez afirmou que o Nubank ainda está no primeiro minuto do primeiro tempo, mesmo no Brasil, onde já tem clientes que são 46% da população adulta. Segundo ele, dos 75 milhões de clientes, cerca de 30 milhões tem a principalidade no Nubank. O Nubank como a principal conta. E o objetivo é chegar a 100% de um mercado potencial de quase 180 milhões de pessoas. Estamos apenas no começo. Podemos quintuplicar nossa base no Brasil. Preferimos mirar alto e não chegar do que mirar baixo. Já Junqueira reforçou que o potencial no México, que apesar de ter uma população bem menor do que o Brasil, possui um sistema financeiro que está 15 a 20 anos atrás do nosso. Então, eles têm realmente muito espaço para penetração lá. Eu não sei se você sabe, mas se você pega aqui Colômbia e México, que é onde o Nubank está atuando hoje além do Brasil, se juntam os dois não dá um Brasil, mas dá quase. E eles têm muito espaço para crescimento lá ainda. Também não sei se você sabe, mas o fundador top das galáxias do Nubank é colombiano. Eu tenho certeza absoluta que a Cristina Junqueira, como figura pública, que representa o Nubank aqui no Brasil, pesa muito. Se a gente tivesse uma fundadora europeia, uma cofundadora europeia, o Nubank não teria crescido tanto aqui no Brasil. Se tivesse um monte de engravatadinho japonês, europeu, talvez o Nubank não tivesse tido essa penetração toda. Com certeza essa figura contribuiu muito, assim como a figura dele pode contribuir para o crescimento na Colômbia também. O México parece que está a pé de banco digital, até o sistema bancário muito atrasado. O Nubank, com toda essa expertise que ele tem, pode crescer muito com muita eficiência em outros países. Não dá para colocar só no Brasil. Um dos maiores investidores, se eu não me engano, da própria XP, que investiu lá no começo um fundo de Venture Capital, se eu não me engano, o nome é General Atlantic. E ele fala, é um cara muito bom, meio japonêsinho, acho que é até latino-americano também, ele diz que eles tiveram a oportunidade de investir na Uber, mas precificaram como se o mercado potencial da empresa fosse o mercado de aluguel de carros de luxo e tal, e nem se deram conta de que eles poderiam tomar o mercado dos táxis, que era gigantesco. Então, às vezes, você está precificando, achando que o Nubank está querendo ser uma coisa, quer tomar, quer ser apenas mais um banco, e não é isso. Mais um banco no Brasil e não é isso. Às vezes, os planos dele são muito mais ambiciosos em outros países, inclusive. Um dos cofundadores do Nubank, você tem a Cristina Junqueira, o Vélez, e se eu não me engano, o outro é um americano. E nos próximos 10 anos, eles não descartam a possibilidade de atuar nos Estados Unidos também. Só que agora, o Nubank é uma empresa de capital aberto. E o que muda se é uma empresa de capital aberto? Você precisa dar satisfação para investidores. Quem entrou lá atrás, está bem tranquilo, meu amigo. Você pega aqui, quem é dono do Nubank hoje? Você pega aqui na lista, você tem fundos de investimentos que são donos de uma parcela muito pequena, mas você tem a Rua Califórnia aqui, que é dona de 21,33% do Nubank, né? Que diabo é isso, Rua Califórnia? Rua Califórnia é a holding do David Vélez, que é o bambambam do Nubank. Você tem a Tencent, que é dona de 5,89% do Nubank. O Nubank hoje vale mais de 30 bilhões de dólares. Sabe quanto que a Tencent pagou? O Nubank aqui em 2018 passou a valer 4 bilhões de dólares após a compra de 5% pela chinesa Tencent. Então, o aporte foi de 200 milhões de dólares. Hoje, eles têm 5,89%, porque já venderam uma parte recentemente, se eu não me engano. Era para ter mais. Isso dá quase 2 bilhões de dólares para quem investiu 200 milhões. Você acha que eles estão preocupando se o Nubank vai cair 10%, 20%, 30%? Então, vem aí. Já estão com o lucro deles no bolso e muito bem no bolso. Tanto que você tem a Tencent aqui, que aparece, porque tem mais de 5%, mas a Berkshire Hathaway não aparece aqui, que investiu mais de 500 milhões de dólares em 2021. Tem uma participação menor do que a Tencent, que colocou em 2018 200 milhões de dólares. Então, o Nubank veio crescendo com essas rodadas de captação. Tem um puta potencial. Empresas que entraram tanto com dinheiro como com know-how também. A Tencent é um exemplo disso. Já havia investido em outras empresas de tecnologia. Isso deve ter ajudado muito o Nubank a ser o que ele é hoje. O Nubank trazendo talento para caramba. E eu não estou falando de gente do mercado financeiro. Eu estou falando de talentos do mercado de tecnologia, do Vale do Silício mesmo. A gente muito foda que está no Nubank, que trabalhou em grandes empresas, em grandes multinacionais de tecnologia americana, que hoje estão no Nubank. Então, para essa galera que já colocou dinheiro no Nubank lá atrás, desde 2013, 2014, 2015 para cá, o que essa galera quer? Será que eles querem que o Nubank continue focado em crescimento, em altíssimo crescimento? Ou talvez eles querem que o banco dê uma desacelerada e realmente comece a dar lucro? Eu falei aqui para vocês, a cofundadora afirmou que o México pode ter uma avenida de crescimento mais relevante para a empresa em comparação com o Brasil. Será que realmente eles vão querer crescer? O que o Nubank pretende ser nos próximos 2, 3, 4, 5 anos? Então, depois de um panorama desses de 10 anos de atuação, o Nubank tem um potencial de ganhos com os clientes muito maior. Eles vão começar a monetizar mesmo isso daí. E aí vai começar a entrar dinheiro de verdade nesse banco. O banco vai começar a gerar lucro. Então, vocês têm ali, você pega 3,2 milhões de clientes que o Nubank tem no México hoje. Se for olhar para daqui a alguns anos, se ele conseguir crescer metade, na metade da velocidade que cresceu aqui no Brasil, já vai crescer muito. E além disso, muitos desses clientes, segundo ela, eles tiveram o Nubank como o seu primeiro cartão de crédito da vida. 45%. Essa galera que não tem cartão de crédito, meu amigo, quando eles têm, assim, é o primeiro deles, eles nunca mais se esquecem. Se o Nubank não faz merda, vai ser cliente para o resto da vida. Pegando aqui 2014, Nubank tinha zero cliente, nada de cartão de crédito. E se você pegar de 2017 até 2020, num período de 3, 4 anos, ele saiu de 1 milhão para mais de 10 milhões, mais de 20 milhões, na verdade. E aqui, depois de 2020 para frente, o negócio virou exponencial realmente. Meio amigo, aí veio o México, Colômbia, eles entraram no mercado de seguros também. É muita coisa que o Nubank pode conseguir e almejar daqui para frente. O Brasil hoje, eles têm 46% da população adulta. Isso aconteceu em 9 anos. Em 3 anos, no México, já é 3%. Em 2 anos, na Colômbia, 2%. Então, um crescimento realmente muito significativo que o banco está apresentando. Eu falo do Nubank, eu falo que esse vídeo tem viés, porque eu gosto, eu admiro muito o que o Nubank conseguiu fazer. É claro, você nunca vai estar 100% satisfeito. Ninguém vai falar, eu amo. Só se for tudo de graça, aí a galera gosta. Só que empresa nenhuma se mantém de pé assim. Por isso que o Nubank está tendo cada vez mais dificuldade para agradar, inclusive, a sua base de fãs muito fiéis. Porque é uma galera muito exigente mesmo. E às vezes é um público que não entende muito bem que a empresa precisa dar lucro. E que ela cresceu até agora sem dar lucro. Porque ela queria justamente focar em crescimento para depois começar a ganhar dinheiro. Aí ela se sente usada. Mas não é, não é. Só que eu admiro realmente muito o que o Nubank fez. Porque não dá para você cravar, olha, está barato, está caro, vai valer muita coisa daqui a não sei quantos anos. Mas realmente, eu acredito muito, por isso que eu falo, tem viés nesse vídeo, mas eu acredito muito que o Nubank, ele não veio para brincar. É uma empresa que está muito mais preocupada com a marca que ela vai deixar no sistema bancário e passar o trator por cima e falar assim, ó, arregacei tudo, meus queridos amigos. Aí está o Bradesco, o Banco do Brasil. É assim que vai ser agora. Se vocês quiserem, é assim que o banco tem que trabalhar. Se não, sai da frente. Eu acho que o Nubank, ele quer fazer isso. E dessa forma, eles têm certeza que eles conseguem ganhar dinheiro também. Mas o objetivo maior deles é causar essa revolução e não só aqui no Brasil. A gente está falando de América Latina e às vezes, quem sabe, até outros continentes. Não vai ser fácil, podem não conseguir, podem tomar muito baque, muito prejuízo pelo meio do caminho, porque crescimento exige que você corra muito risco, mas o potencial, por causa de certo, eu acho que é muito grande. O que é que o Nubank pretende ser daqui para frente? Se você olha aqui para o próprio release que o banco divulgou para a apresentação do resultado, o último resultado, você vê aqui, ó, o nosso caminho à frente. A plataforma de dinheiro, você tem aqui, de um lado, um conjunto completo dos melhores serviços financeiros da categoria e simples de usar, sejam eles proprietários ou distribuídos. E esse termo aqui, simples de usar, às vezes pode passar despercebido, mas é muito importante. Vou até falar disso. O Nubank, para mim, disparadamente, é o banco que tem mais capacidade de fazer isso aqui no Brasil. E é assim, é disparado mesmo. Você pega o aplicativo para usar, é o melhor. E isso conta muito. O usuário está cada vez mais mal acostumado. Ninguém quer mais gastar tempo mexendo em nada. Esses dias eu fui comprar um negócio no site do Carrefour. Você põe aqui o mais barato, apareceu, fui. Eu não consegui comprar. Eu desisti, eu comprei mais caro na Amazon. Na Amazon você dá três cliques no negócio e daqui a pouco já chegou na sua casa. Você não passa nem um minuto para comprar o que você quiser na Amazon. Depois que você achou ali e vai, você já está com os seus dados lá, você compra. Eu passei raiva. E em outros sites eu costumo passar raiva também. Então o cliente dá muito valor para isso. Já ali na palma da mão, dois cliques, acabou, fiz. Não tem dor de cabeça, não tem dificuldade. É intuitivo, cada vez mais intuitivo. Daqui a pouco está respondendo, comando de voz. É assim, para clientes individuais, o Nubank quer ser um aplicativo relevante, amado e usado com frequência. A maneira mais eficiente de otimizar finanças pessoais. Uma plataforma única para produtos e serviços com os melhores preços. Para clientes empresariais, o canal mais eficiente para converter milhões de compradores. A maneira mais simples de gerenciar finanças empresariais e apoiar a construção de um negócio forte. Se o Nubank realmente não vier para brincadeira com isso aqui, meus queridos amigos, pode se preparar que o banco tem tudo para crescer e muito ainda. Agora, se isso já está no preço ou não, a gente não tem como saber. É como eu disse, não dá para falar se está caro ou está barato. Até porque lá na frente, o lucro, como sempre, vai ser o pai de tudo. O Nubank pode virar o que ele quiser. É, se o lucro não crescer da forma com que o mercado precifica hoje, mesmo as ações tendo caído bastante agora, voltando a subir muito, vai ter correção. O próprio Peter Lynch, ele fala que você vai ganhar dinheiro, onde você pode mais ganhar dinheiro são nas ações de altíssimo crescimento. Mas tem muito risco. O mercado não está precificando os resultados atuais, está precificando os resultados futuros. E se esses resultados, mesmo que cresçam, eles não crescem da mesma forma que se esperava, lá na frente você vai ter uma correção ou se não vai ter o resultado que você esperava. Mas sim, uma das marcas mais valiosas e amadas da América Latina. Maior NPS em comparação a qualquer empresa da região. Uma das maiores bases de consumo. O Nubank tem uma escala muito grande, porque ele tem muita eficiência, ele já tem muitos dados. Então, realmente, como eu falei, as mais fortes equipes de tecnologia e produtos da América Latina, tem muita gente talentosa lá dentro. Eu acho que a minha opinião é essa. O Nubank tem tudo para crescer, mas é difícil você cravar se realmente vai ser a maior oportunidade de investimentos da década aqui no Brasil, nem aqui no Brasil mais, porque você tem uma empresa listada nos Estados Unidos. Você consegue investir por aqui através do BDR, NU, BR33 ou diretamente por lá. Admiro muito o que a empresa fez até aqui, mas tem ações do Nubank, que invista no Nubank, acredito, mas diversificação ao máximo é uma empresa muito arriscada. Então, você pode ter um pouquinho ali, que se também não der em nada, se cai muito, você não vai sofrer muito. Tem o Banco do Brasil também, tem nada a ver uma coisa com a outra, o objetivo dos ativos na carteira totalmente diferente. Beleza, meus queridos amigos? O vídeo de hoje foi esse, fico por aqui. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreve neste canal, que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, babai!